Galera, eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo gravar, tipo, eu não tô conseguindo gravar vídeo, tipo, não gravar vídeo com a câmera do gravador de tela, não, gravar vídeo como eu fazia antes, tipo, um exemplo clássico, outra jornada dos dinossauros, quando eu gravava com o meu celular e, é, pois então, pra um especial de 300 inscritos, eu tava tentando, e eu não conseguia gravar! É sério, eu não conseguia gravar pra fazer o início e o final do vídeo, do especial, entendeu? Aí isso me deixou meio chateado, porque, mano, é só eu que isso acontece quando o gravador não grava, tipo, a única função, e ainda a única função que tem um gravador que é gravar, não grava, tipo, mano, velho, qual a lógica disso? É, é por isso que eu só fiz esse vídeo pra falar que, provavelmente, eu não vou sair hoje, e sim, eu devo ter feito esse vídeo ontem. Ah, mas que raiva! Mas, enfim, né? Ah, vida! Tchau, galera!